Vamos zoar a uma nave espacial Voando pela galáxia legal A cada passo é um extrator Estamos no espaço É o Alec chegando na track Pra chegar onde estou eu tive muita ajuda E eu sou grato por isso Os meus amigos são tudo pra mim Se não fosse eles eu nem tava aqui E eu descobri que pra evoluir basta só acreditar em si Vamos zoar a uma nave espacial Voando pela galáxia legal A cada passo é um extrator Estamos no espaço Vamos zoar a uma nave espacial Voando pela galáxia legal A cada passo é um extrator Estamos no espaço Lembro do passado Eu era apaixonado Solitário Quando eu te vi Eu nem olhava pro lado Droga de olhar Tive coragem de chegar em si Porque isso foi a minha Vamos zoar a uma nave espacial Voando pela galáxia legal A cada passo é um extrator A cada passo é um extrator Estamos no espaço Vamos zoar a uma nave espacial Voando pela galáxia legal A cada passo é um extrator Estamos no espaço A cada passo é um extrator